Grave acidente na BR-365 em Patos de Minas, um motociclista morreu na altura do quilômetro 386, vou chamar a Ana Paula Lemos que tem mais informações pra gente. A polícia já sabe como esse acidente aconteceu, Ana? Ainda não, viu Luciana? Tudo ainda vai ser investigado. Mas esse motociclista, como você adiantou, infelizmente não resistiu. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, ele já estava sem vida. Já o motorista do veículo, um homem de 45 anos, ele foi socorrido e foi levado para o hospital regional lá da cidade. Ele foi socorrido com alguns ferimentos, um corte na face, suspeita de fratura no membro superior direito e também hemorragia interna. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal pra ser constatada a causa da morte e também a identificação. Porque, de acordo com o corpo de bombeiros, não foi encontrado nenhum documento com essa vítima. O que se sabe é que o veículo capotou e foi parar junto da moto, isso fora da pista. Mas agora, a Polícia Rodoviária Federal, que apareceu ao local e também a perícia técnica da Polícia Civil, registraram a ocorrência e agora vão analisar como esse acidente teria acontecido, Luciana. Muito obrigada, Ana Paula. A gente continua acompanhando o trabalho de identificação dessa vítima. Não houve ainda o reconhecimento desse homem que teve o corpo já encaminhado para o IML. O trabalho da polícia continua, todo um processo de levantamento e a perícia pode emitir laudos que ajudem a entender como foi a dinâmica desse acidente. Até o momento, um grande mistério.